O ar, sonho pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Para viver um prazer não é preciso muito não Atenção para lição Estar em cada jeito É no ar, no ar, no ar, no frio dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, não Eu só tenho que... Vem comigo! Hoje eu só quero pedir Eu quero escutar vocês comigo, vai! Aí sim! Hoje eu só quero que um dia... Vem comigo! Hoje eu só quero que um dia... Vem comigo! Hoje eu só quero que um dia... Vem comigo! Hoje eu só quero que um dia... Vem! 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 Vem! E bonito cabeça